Venda no mini índice da Bovespa, acabei de executar uma venda, uma venda neste nível aqui no preço de 96, 880 mais ou menos, stop loss posicionado um pouco acima do candle que deu a entrada e o take profit mais ou menos aí 325 pontos, ok, stop loss de 240 pontos mais ou menos, 240 com 325 de take profit, relação um pouco mais de 1 para 1. Motivação dessa entrada, nós tivemos esse alto volume do índice neste candle, o preço não conseguiu superar esse volume, houve uma tentativa e voltou a trabalhar abaixo, até este motivo do stop loss está bem posicionado, porque se o mercado voltar a trabalhar acima desse nível, essa tentativa por parte dos vendedores de vencer os compradores estará anulada, então não quero mais estar no mercado, e o take profit também com base no índice, o volume, antes deste volume, que foi a sinalização da minha venda, nós tivemos esse volume, próximo ao nível de 180, não bateu, 171, mas foi um volume alto e gerou esta região de suporte, então nós temos esse nível de suporte, coloquei um pouquinho acima, então nós temos entrada com base no índice e saída com base no índice também, onde gerou um suporte. Só retornando aqui, olha que situação interessante, vou jogar em um minuto o gráfico, nós tivemos este volume, o mais alto do dia de hoje, pelo gráfico de um minuto. O que eu faço nessa situação? Eu vou pegar o meu stop loss e já vou posicionar acima deste candle, porque se o preço superar este nível, este candle, aí a probabilidade de o preço voltar a continuidade desse movimento de alta que ele está, até porque hoje ele abriu com um gap de alta, tem um gap mostrando força compradora, então o mercado subindo, superando este maior volume do dia de hoje, eu quero estar fora do mercado. O preço continuando a cair, demonstra aí então que os vendedores estão atuando, estão tomando conta aí de todo mesmo este movimento forte por parte dos compradores. Acabou de fechar a operação, não durou nem tempo, a hora que eu fui abrir aqui, o mercado já caiu, então mostrando aí mais uma operação, utilizando exclusivamente, aqui eu não analisei níveis de suporte e resistência, analisei exclusivamente níveis de suporte e resistência com base aqui no volume do índice, e tanto a nossa entrada quanto o nosso take profit. Legenda Adriana Zanotto